Fala galera, aqui quem? Falou vagabundo com mais um vídeo pra vocês e cruzar no vídeo de hoje é um vídeo tutorialzinho, mano, de como colocar os itens da Alpha pintados. Eu fiz um vídeo anteontem mostrando os itens da Alpha pintados, como é que eles ficam, as cores diferenciadas e tudo mais, né? Porque no jogo só tem as cores douradas dos itens da Alpha, então eles fizeram a versão pintada também. Não foi a Psyonix que fez, foi os players com os mods e tudo mais que eu vou estar ensinando pra vocês aqui hoje como que se coloca, beleza? Antes de tudo, eu já queria dizer que você precisa de dois programas pra fazer os itens da Alpha pintado, que seria o Alpha Console e o 1Mod, beleza? Eu já ensinei como é que se baixa os dois, como é que se instala e tudo mais, é bem facilzinho, o link dos dois programas estarão na descrição, o do Alpha Console é o Discord, você entra lá, vai na aba de download e faz o download normal e o 1Mod é só você entrar no link e faz o download normalzinho, beleza? Não tem erro. E agora, mano, eu vou estar mostrando aqui pra vocês os mods que vocês vão ter que usar. Eu já estou aqui com os três links abertos, o do Alpha Boost, a da Roda, a da Alpha e também do Alpha Cap. Eu vou deixar esses três links na descrição pra quem tiver mais dificuldade de encontrar e tudo mais. Então, mano, você vem aqui na aba de download azul, beleza? De cada link. Ou se você só quiser da Roda, baixa só da Roda. Se você quiser só do Boost, baixa só do Boost. Mas enfim, se você quiser todos, clique na aba de download aqui em todos, beleza? No da Alpha, o EOS, no da Alpha Cap e no do Alpha Boost. Bom, mano, eu já fiz o download aqui. Bom, mano, eu já separei os links aí dos três itens da Alpha nessa pasta aqui, mano, itens da Alpha, só pra ficar mais fácil de entender. E aqui também eu deixei a pasta do Alpha Console e a pasta do mod, beleza? O mod vai ser usado pra fazer o launch desses itens da Alpha aqui. E o Alpha Console vai ser pra você colocar os itens da Alpha. Depois eu explico direitinho, mano. Bom, primeiro de tudo, mano, vocês vêm aqui na pasta do mod que vocês têm, beleza? Eu separei aqui pra ficar mais fácil, então eu aconselho vocês a fazer o mesmo, só pra não se perder muito. Bom, vai vir em formato em raro, vocês vão dar uma extraída básica, né? Vem aqui na pasta do mod, clica duas vezes aqui no mod, que vai abrir esse janelão. Eu vou dar uma diminuída aqui só pra facilitar. Uma diminuída bem considerável, não tanto, né? Vagabos. Assim tá bom. E agora, mano, é só iniciar o Rocket League. Vocês podem ver que iniciando o Rocket League, abriu a pasta, a abinha aqui do Rocket League aqui no mod. Se pra você não abriu essa abinha aqui, Rocket League, e ficou tudo em breve aqui, eu já fiz um vídeo ensinando como que se conserta alguns erros, né, do mod. Então confere lá se pra você deu esse erro, mano. Bom, aqui no Rocket League, vocês... Eu vou criar aqui um novo preset, só pra ficar mais fácil. Vocês colocam, mano, qualquer roda, qualquer boost e qualquer chapéu, mano. Eu vou colocar um por vez, só pra ficar mais fácil. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o Alpha Cap, beleza? O Alpha Cap, mano. Então você coloca qualquer chapéu. Não precisa ser pintado, pode ser qualquer chapéu mesmo. Qualquer chapéuzinho já está valendo, mano. Vou colocar aqui o Berit, beleza? O Berit, mano. Agora sim. Eu tô em modo janela, só pra ficar mais fácil. Agora eu vou minimizar aqui o jogo. Bom, primeiramente vocês, então, vão usar o Alpha Console. Então eu vim aqui no Alpha Console, sempre deixando o mod aberto, beleza? Tem que deixar isso aqui aberto. Vou vim aqui no Alpha Console, eu vou entrar aqui no aplicativo. Agora eu vou clicar aqui em New. O Tip, eu vou botar Topper, que é chapéu. Eu vou colocar o Anti Gold Cap, eu vou deixar aqui a primeira opção. E no lugar do Berit, né? Que é o chapéu que eu botei. Então se vocês colocaram chapéu, coloquem o chapéu que vocês colocaram. Deixo assinalado aqui. Save e Apply. Agora eu vou entrar no jogo só pra mostrar pra vocês. Ó, mano. Vocês podem ver que eu já estou com o Alpha Cap. Porém, ele não está pintado, né? Está padrão. Então agora sim que eu vou usar os mods que eu baixei lá, mano. Agora eu vou vir aqui no mod. Aqui a gente está em branco, na Bia Rocket League, que está tudo em branco. Vocês cliquem com o botão direito. Open Texture barra Package. Primeira opçãozinha. Agora vocês vêm na pasta que vocês colocaram os itens da Alpha, né? Os baixados. Eu coloquei separado aqui. Alpha Bush, Alpha Cap, pra falar da Alpha, pra ficar mais fácil. Vou vir aqui no Alpha Cap. Vou dar uma extraída aqui, né? Porque vem no Winrar. Aqui, mano. Colocar... Color Red Alpha Cap. Opa. Aqui, mano. Vocês podem ver que veio todas as cores. Tem cor Black, Bronze, Esmeralda, Pink Galaxy, Rubi, Safira e Prata, né? Bom, agilizando aqui seria preto, meio que um Burned Sienna. Esmeralda seria um verde, se não estou enganado. Aqui o Pink seria mais ou menos um... Ah, não estou enganado. Eu não me lembro direitinho as cores, mano. Rubi acho que é vermelho. Safira é Cobalt, né? E assim vai. Então, se você achar mais fácil, eu renomeio aqui as pastas de Bronze pra Burned Sienna, de Esmeralda aqui pra Verde, Rubi pra Vermelho, Safira pra Cobalt, né? Pra vocês entenderem melhor, caso vocês não saibam as cores direitinho. Eu vou vir aqui no Black, só pra mostrar pra vocês. Aqui na pasta Black, mano, tem esses dois arquivos. Vocês selecionam os dois e clicam em Abrir. Ok e ok, mano. Agora sim, entrando no jogo, olha só, mano. Já está com o chapéu pretinho, mano. Ele tem meio que um bug visual. A roda a mais tem, na real. Vocês podem ver que eu vou entrar aqui no treino e vai funcionar de boas, mano. Só pra eu tirar as dúvidas de quem acha que não vai funcionar em treino. Ó, começa no normal, vocês podem ver que já carregou o pretinho. Ele meio que tem um bugzinho, mas de boa, mano. Vocês podem ver que não dá bug depois. Vocês jogam de boa com o chapéu pretinho ou da cor que você selecionou. Bom, mano, abrindo aqui o Rocket League, agora eu vou fazer da roda, da alfa, beleza? Bom, mano, pra você fazer roda da alfa, coloca em qualquer roda. Também não precisa ser pintada. Pode ser qualquer rodinha mesmo. Eu coloco aqui do Nissan Skyline, já que vai ser a primeira a selecionar a alfa console, beleza? Bom, lembrando que isso tudo tem que fazer com o mod aberto, mano. Isso aqui é muito importante, beleza? Você tem que abrir o mod antes de abrir o Rocket League, senão não vai funcionar. Senão não vai abrir a sabinha aqui do Rocket League, beleza? Bom, agora vocês vêm no alfa console. Cliquem em new novamente. Selecionam o tipo rodas, que serão wells. Deixa goldstone aqui, que já é a primeira opção. Replace agora da roda do Skyline que foi a que eu botei, né? Vocês colocam a roda que vocês selecionaram. Deixa eu visto aqui, save e apply. Você pode ver que meu carro já ficou com a rodinha da alfa, né? Agora pra colocar a colorida, vem aqui no mod, clica com o botão direito, open texture. Agora vai aqui na roda da alfa, onde você colocou os arquivos da roda da alfa que você baixou. Vou dar uma extraída aqui, né? Já que vem no enrar. E aqui veio mais o enrar ainda, mano. Então você seleciona os arquivos pra extrair novamente. Isso aqui complicou um pouquinho a nossa vida. E aqui estão as cores, mano. Essa cor aqui, vem uma cor que não veio lá na pasta. Eu recomendo você criar uma nova pasta aqui. Nova pasta. Colocar verde, beleza? Porque essa cor que veio separada é a cor verde. Seleciona esses cinco arquivos que veio jogado aqui e joga na pastinha verde. Só pra ficar mais organizadinho, né? Pra vocês não perder a organização que é muito importante. Bom, a roda da alfa tem essas cinco cores. Opa, nossa, buguei aqui. Nossa, o que eu fiz, mano? Eita aula de PC, hein, mano? Agora sim, mano. Tem essas cinco cores. Na verdade são quatro, né? Porque tem o real ones aqui que seriam as rodas padrões. Então essa aqui você esquece. Tem bronze, rubi, silver e verde, beleza, mano? Então eu vou começar aqui usando o rubi, mano, que seria a roda vermelha. Agora eu vou selecionar os cinco arquivos que tem aqui. Vou dar um abrir. Ok e ok, mano. Agora aqui você pode ver que a roda da alfa não carrega aqui no menu. A pintada. Mas não se preocupa que vocês vão entrar aqui no treino. Você pode ver que vai estar vermelha a rodinha, mano. Olha aqui, ela ainda está padrão. Ó, atualizou, mano. Vermelhinha, beleza? Vermelhinha. Rodinha bonitinha. No menu não carrega, não sei porquê. E no replay, se você só replay, você for ver o replay, vai ficar meio bugado também. Mas em partidas, é normal. A roda fica vermelhinha. Você pode ver que não tem erro. Estou aqui no treino vermelho. Não dá nenhum bug. É lindo demais, mano. Isso em partida também. Em partida privada, em treino e tudo mais, fica normalzinho, beleza, mano? Então se você vê ali no menu que não mudou a cor, não se preocupa que a roda da alfa realmente é bugada com isso. Porque eu curto muito o alfa boost, né? Então, se você curte também, você vai gostar de mudar as cores dele. Diversificar um pouquinho, mano. Bom, eu vou vir aqui no alfa console e desbarcar essa opção aqui, dar um save e apply. Só pra voltar com a roda normal, né? Pra não ter erro. Agora eu vim aqui no meu carrinho. Ah, lembrando, eu vou vir aqui no mod, mano. Criar o botão direito, remover o package e dar um atualizar, beleza? Importantíssimo essa opção. Agora eu vim aqui e vou selecionar, customizar o carro, né? Selecionar qualquer boost, mano. Eu vou deixar o standard mesmo, que também não muda nada. Deixar o standard. Vou vir aqui no alfa console. Vou deletar aqui essa opção, pra ficar mais fácil. Vou vir aqui no tipo, colocar rocket boost. Deixar aqui a primeira opção, que é o gold rush, que é o item, o boost da alfa, né? No lugar do standard, né? Que foi o boost que eu estou usando. Deixa assim na lado, save e apply. Vocês podem ver que agora eu vim aqui na opção do boost. Cadê boost? Ó, vocês podem ver que eu já estou com o boost da alfa, né? Agora eu vou mudar a cor dele. Agora eu vim aqui no mod, né? Clica no botão direito, open texture. Vim aqui nos itens da alfa. Alpha boost. Dá uma extraída, né? Uma extraída básica. Que também tem quatro cores. Eu vou colocar a cor que eu mais gostei, que é pink, purple e blue. Eu vim aqui, selecionar os dois arquivos. Abrir, here e add. Ok, mano. Agora eu vim aqui no trainer. Vocês vão ver que o boost da alfa estará coloridinho. Olha só, mano. Ó, tem o mesmo barulhinho excitante que tem o boost da alfa. E ele é da cor rosinha, purple. Ah, mano. Bonito, bonito. Muito lindo. Não, mano. Muito lindo esse boostzinho da alfa. Pintado, mano. Bom, no vídeo foi isso aí, mano. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Não é tão difícil assim. Pra muita gente eu sei que vai ser bem fácil de fazer. Mas ao mesmo tempo eu sei que pra muitas pessoas vai ser um pouco complicado. Vai ter alguns erros e tudo mais. Mas vocês conseguem resolver. Eu também já fiz um vídeo ensinando como que se resolve alguns erros do mod, beleza? Que é o modzinho aqui que dá muitos erros também. Então confere lá se você teve alguns erros, beleza? Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se gostou não se esqueça de deixar aquele likezinho que me ajuda demais. E é isso, galera. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Lembrando que todos os links aí estarão na descrição. E que só você consegue ver, né? Os oponentes, os seus amigos não vão conseguir ver os itens da alfa pintada e tudo mais. Então é isso, mano. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Fui.